A tecnologia vem mudando completamente o mundo, o mercado de trabalho e a maneira de se fazer negócios, de uma forma que a gente não sabe nem o que vai acontecer nos próximos anos. A verdade é essa. Nos dias que estamos vivendo, já está acontecendo muitas evoluções. A automação artificial, aquelas histórias que a gente assiste às vezes em filmes, em séries, em histórias de quadrinhos, naquela roda de amigos, falando sobre toda a evolução que vem acontecendo nos dias atuais. A inteligência artificial, por exemplo, tem deixado muita gente sem emprego. E vai acontecer ainda mais. Milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo já estão se vendo nesta situação. Então não estamos falando de coisa que, ah, talvez daqui a mais 20 anos, 30 anos. Não, não, não. Já estamos vendo nestes momentos que estamos passando agora. Grandes profissões que antes, no passado, eram aplaudidas de pé. Aquela sensação de conseguir terminar um curso, uma faculdade ou coisa do tipo e sou um profissional de uma área. Muitas destas áreas, hoje, nem sequer é lembrada mais. Este desemprego que estamos falando aqui, que vem acontecer com milhões de pessoas ao redor do mundo, talvez você já tenha visto estas coisas acontecendo aí, pertinho de você, no seu bairro, na sua cidade, na empresa que você trabalha ou na profissão que você exerce. Mas fique mais certo ainda, que isto está acontecendo em escala global. A inteligência artificial, ela vem e vai afetar a economia global de todos os países. Talvez você já esteja vendo alguma coisa acontecendo com você, pertinho de você, na sua cidade, no seu bairro. Apesar de sabermos tudo isso, porque o que eu estou falando aqui não é nada novo para você. A gente vê isso em filmes de ficção, a gente vê isso em histórias de quadrinhos, a gente vê isso na roda de amigos, sempre falando dessa questão. Não, o mundo mudou, o mundo mudou. O detalhe é que muitas pessoas sabem disso, mas pouco estão se esforçando, ou quase nada, para também evoluir junto a esta nova tecnologia. Sabendo deste avanço tecnológico, mesmo assim, não estão nem aí interessadas em evoluir juntos. E é aí onde mora o perigo. É aí onde a coisa vai começando a complicar e você não acompanha, e quando menos se espera, você é mais um daquela multidão que faz parte dos que ficaram sem emprego. Ou seja, a velha história, comendo poeira. Um detalhe bem importante que a gente pode observar é que as coisas estão evoluindo, cada dia mais, tudo bem. Mas que elas evoluíram, elas não deixaram de existir, apenas mudaram a forma de acontecer. Por exemplo, pegar táxi. Todo mundo pega um táxi, só que agora é através de aplicativos. Mudou. Então quem não acompanhou, já ficou para trás. E aí vai, o AirBnB, por exemplo, maneira de se hospedar. Antes você ia para um hotel se hospedar. Agora você pode fazer isso tranquilamente, através do seu Smart, procurando um melhor lugar que você queira se hospedar, por um preço bem mais interessante. Eu não estou fazendo comercial aqui para estas marcas ou coisas do tipo, não. É só para mostrar o seguinte. As coisas existem, mas elas evoluíram. Então eu não vou deixar de existir, simplesmente porque vem essa tecnologia com toda essa força. Nada disso. Eu preciso evoluir junto, somente. E onde fica agora o grande ponto para você evoluir junto e não perder o timing disto tudo? Relacionamento. Relacionamento, eu já até falei em outros vídeos no passado. Vale mais do que ouro e petróleo. E é aí onde está o diferencial competitivo dos dias atuais. Para você, para eu, que quer permanecer sempre no jogo. É relacionamento. Como que você trata dentro da sua profissão o prospecto que está ao seu lado. Como que você se envolve. Quais são as suas fontes de conexão com estas pessoas. Uma pesquisa de Oxford revela que nos próximos 15, 20 anos, pelo menos 47 das profissões que você conhece, que nós conhecemos hoje, elas desaparecerão completamente. Sendo substituídas, claro, por novos talentos, novos momentos, novas maneiras de se fazer negócios. Não, elas evoluíram, elas tiveram uma nova pegada, um novo jeito de se fazer. Só isso. É o que está acontecendo. Então, se você está com uma visão aguçada para onde o mundo está indo, para onde está indo o mundo, as situações, a tecnologia, tudo isso. Dentro do que você faz hoje, você pode fazer a seguinte pergunta agora. Eu também estou acompanhando tudo isto? Sim ou não? Quais são os indicadores, por exemplo, que você pode colocar agora, que você está acompanhando toda esta evolução? É neste momento que você começa a pensar e entender a importância de um vídeo como esse. para que você possa, né, aquela hora que você pode também se tornar um conhecedor dos assuntos do momento e esparramar os seus conhecimentos junto a esta nova tecnologia. Quando tocamos neste assunto, não quer dizer que é apenas em algumas áreas técnicas específicas por conta da tecnologia. Não, não. Principalmente você, que é um prestador de serviço. Você que é um médico, um professor, um advogado, um psicólogo, você que é um odontólogo, qualquer que seja a profissão. Há uma necessidade muito enorme de estar realmente conectado com este novo momento, para que você não venha ter rupturas dentro do seu processo de crescimento. E aí você percebe isso quando um colega seu de profissão está em um outro nível, em uma outra frequência, conectado com os dias atuais, dentro da tecnologia. Você percebe que este amigo, ele está aparecendo mais, ele está esparramando mais os seus conhecimentos, ou seja, ele está conseguindo fazer mais relacionamento e isto, consequentemente, leva aos resultados. Se formos olhar para as evoluções que o mundo já passou, a gente pode citar aqui a era feudal, por exemplo, aquele momento agrícola, que tudo era feito no braço. De repente vem a revolução industrial, onde as coisas já passam a ter, naquele momento, uma tecnologia muito grande, as máquinas. Então, aquela pessoa que trabalhava na roça, ali no modo bem arcaico, ela agora tem que aprender novas habilidades para se tornar um operário de máquinas. E aí é o mundo industrial, beleza? Nestes dias que estamos vivendo, a gente sai da era industrial e vai direto para a era da tecnologia. Só que agora vem um outro momento, que é a era do relacionamento, de se fazer realmente contato. É aquele momento que as pessoas não seguem somente um produto ou serviço, mas a pessoa que você se tornou. E é este o grande plus que possamos superar esta onda forte da grande tecnologia, do avanço da inteligência artificial. Por quê? Por trás de um robô, de uma máquina, de um software, tem que existir um ser humano. Se você entende isto, você percebe que o poder que você tem nas mãos, que eu tenho nas mãos, o nosso poder de nos conectarmos, de conversarmos, de nos comunicarmos, faz com que nos tornamos superiores e muito a qualquer tecnologia que venha surgindo. Mas para isso, eu preciso saber usar as duas forças. A força do relacionamento e a força da tecnologia. E é aí onde entra o grande equilíbrio. Durante todas estas mudanças que o mundo vem passando na sua linha do tempo, você percebe que todas as mudanças a humanidade conseguiu acompanhar. Aquele que não conseguiu tanto, mas teve um lugarzinho para ele. Eu não consegui evoluir nisto aqui, mas aquele serviço que eu fazia antes, foi substituído por uma nova tecnologia, porém, encontrou-se um outro mais baixo que eu posso me encaixar. Foi assim. Só que nestes momentos, a coisa mudou. Agora vem a automação artificial. Cada vez robôs automáticos dentro da internet, fazendo um trabalho que, em muito momento, pensávamos que jamais seria substituído. Como, por exemplo, um serviço de telemarketing. Hoje você recebe uma chamada no seu telefone, quando você atende, é uma pessoa falando do outro lado, mas que, porém, não é um telemarketing, é um robô. E de acordo a sua fala, o que você diz, ele compreende e vai direcionar você justamente para aquilo que você deseja. Você, profissional, que está trabalhando no automático, você já se imaginou sendo substituído por alguma automação artificial destas? Por exemplo, você que trabalha com vendas. No passado, você tirava pedido através de anotações, indo até o cliente, tendo que visitar, fazer aquela rotina. Hoje já não está bem assim. E mesmo assim, tudo está no digital, não é? Você já tem ali todo um software maravilhoso, que você vê estoque, você vê o financeiro, você vê a logística. Tudo está acontecendo. O teu cliente, ele já está recebendo no mobile dele todo um aplicativo perfeito, prontinho, com os preços, promoções e tudo mais que ele precisa. E aí, você já se imaginou ficando de fora? Pois é, você que trabalha com vendas, você que é vendedor, tirador de pedido e que não percebeu ainda que você está neste nicho, neste mercado, nesta atuação apenas como tirador de pedido, talvez você esteja aí na navalha para perder de repente para uma automação artificial. Mas, calma, tem uma saída. Sim, sempre tem. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é trabalharmos melhor o relacionamento. Porque, por trás de uma máquina, como eu já falei neste vídeo, tem que existir um ser humano para fazer acontecer. E o profissional de vendas, aquele que está ali juntamente com o seu prospecto, o tomador de decisões, você que está no processo de influência junto a ele, é aí onde entra a força do seu relacionamento para vencer a cada dia estas evoluções todas que vêm acontecendo e que você não fique de fora e possa, sim, tirar proveito. Sabemos, claro, que muitos já ficaram para trás. Talvez até nem consiga acompanhar. E alguns, muitos, muitos anos de negócio podem estar se dizendo agora eu jamais vou acompanhar tudo isso. Vai, vai sim. Basta você querer. Caso contrário, também é certo que você já ficará fora. A minha sugestão para você é relacionamento e saber resolver problemas cada vez mais com maestria, delicadeza e entender os estímulos do mercado para que você se potencialize e cada vez mais seja lembrado pelo seu cliente. se você gostou deste vídeo e outros que tem aqui no canal então, dá aquele like se inscreva compartilha também com seus amigos e também deixa sugestões para que a gente possa fazer mais vídeos que sejam tocantes neste assunto. Eu sou Adriano Aristides no Método APV no Método APV no Método APV não podemos fazer mais vídeos